Se há muita gente que se agradou assim, sem saber do tempo Eu tinha direito a sorte que escolhi E na verdade é mal, mas quero ser A presidão de Jesus, a derrubar e corrigir E na verdade é mal, mas quero ser Se forja, te procurar, te guarda, cabelo enfim E na certa coisa, se envolveu-me aqui e aqui estou Chega nele um dia, agora é que convendi Que eu sou legal, eu te perdi Abre-me o bar, não sei a porquê Conviem a ti no céu, não sei Muito, muito mais que antes eu tomarei E criei a dor, só me destruí Que nem uma honra, não sei a porquê O que é que eu quero te fazer de mim Quem poderá julgar-me, nem mesmo tu E na verdade é mal, mas quero ser Se eu quero ouvir, só meu modo, não está mais tudo E na verdade é mal, mas quero ser Isso só nos assim, muito mais e aqui é Fica nele um dia, muito mais que antes eu tomarei Aqui direi a todos os homens de Jesus